O cabelo tá virado, nossa senhora, começa a finalizar, cara, até o cabelo resseca. O capial que fica me zoando, toda vez que eu chego lá, olha, sabe quanto eu sei que você tá seco, Marinho? Porque até teu cabelo parece o cabelo do meu saco. Let's go. Vocês sabem que eu me lesionei, né, mas graças a Deus as minhas costas já estão melhores. Eu não consegui fazer alguns exercícios, né, por exemplo, tife, terra, meio terra, sumô, nada assim que nem forçasse a lombar. Fiquei um pouco chateado por isso, porque é um ponto que eu gosto e preciso estar trabalhando, a parte baixa das costas, o glúteo. Mas nessa fase final não tem muito o que fazer, não vai, não vou ter grandes construções, não vou ter hipertrofia, é só mesmo manutenção da massa muscular, enfim, então não tem problema. Mas, então, comecei a finalização, parei de tomar os remédios, então já tô eliminando a retenção líquida. Hoje estou com 12 litros de água, hoje eu vou falar um pouco sobre a finalização pra vocês. O que que eu estou fazendo e o que eu vou estar fazendo até quarta-feira, talvez quinta-feira. O Boaz vai manipulando conforme a gente vai vendo o físico, mas provavelmente até quarta, quinta-feira eu vou estar nesse protocolo. Então eu vou falar qual que são as refeições, vou mostrar a próxima aqui. Bom, vou pegar aqui, já tô com fome. Vou mostrar a refeição aqui pra vocês. Essa próxima, que é a minha terceira. Aí eu conto qual foi a primeira e a segunda. Depois a gente vai lá no Matheus, hoje eu vou fazer o miofascial. E aí depois eu conto as outras refeições pra vocês quais são. Isso vai poder saber, só saiba de uma coisa, minha dieta tem mais ou menos duas mil calorias. Cara, tá foda, mano, tá apertado, velho. E só duas com carboidrato, então tá bem, bem apertado mesmo. Que é a ideia, depletar ao máximo o glicogênio e ir eliminando a retenção líquida. Manipulação de sal e água também. Hoje eu estou com 12 litros de água e 12 gramas de sal. Pode pensar, caramba, mano, é bastante sal. Pra mim não, porque eu como mais que isso. Mas, enfim, é isso aí. A primeira refeição. Primeira, primeira, que primeira, mano. Terceira refeição aqui, ó. Peitinho de frango. São 180 gramas. Olha só. O cara tá bom de conta, velho. E eu tô usando nessa refeição aspargo. É caro pra caramba aspargo, galera. Eu só uso nesse final mesmo, porque senão não dá, velho. O bolso não aguenta, não. Ô, negocinho que é caro. Mais caro que salmão, velho. Olha, eu vou ficar, vou tentar fazer uma plantação de aspargo e vou ficar rico, velho. Fazendo a plantaçãozinha de aspargo. Então essa é a refeição de agora. E já tem os 2 gramas de sal, já coloquei aqui, né, na hora de preparar. Geralmente eu coloco depois, mas hoje eu falei, ah, vou colocar antes, já pra ver como é que fica. Não tô usando nenhum tempero zero, nem nada. Já cortei tudo, cara. Não tô usando nada com adoçante, só mesmo o adoçante do Whey Protein, que tem uma refeição que tem Whey Protein. E só isso. Então bora comer, daqui a pouco a gente continua trocando ideia aí. Bom, galera, eu tô comendo aqui. Velho, eu tô muito cansado, mano, na moral. Tá com muita fome? Ah, galera, eu tô com fome, mas é 12 litros de água, e daí... Eu tô com fome de comer... Sei lá, é estranho, cara, porque assim, eu... Se tivesse um arrozinho aqui, eu ia achar top. Eu tô com fome de carbo. Vontade de comer carboidrato mesmo, assim. É pizza. Não, não tenho vontade. Atleta não tem essas piras, né, mano? De comer besteira. Quer dizer, não sei se é todo atleta. Profissional mesmo não tem essa pira louca. Por exemplo, a gente sai e come uma pizza e tal, mas não é um negócio... Ah, pra você comer uma pizza. Negara? Punhetão. Mas você sabe que esse cara... Talhadão? Tipo, talhadão por comida? A gente aprende a comer, a gostar de comer. Dá vontade, por exemplo, assim, ó. Pegar um bacião de arroz. Encher esse prato de arroz. Arroz temperado, não tipo... Sem sal, sem nada. Temperado, franguinho bem temperadinho. Ou salmãozinho. Uma carninha temperadinha. Sabe a carninha da mãe, aquela carne moída que ela fazia? Meio esvapadinha, assim. Misturar no arroz, assim, comer. Sem pesar. Feijão, macarrãozão com feijão. Eu gosto de macarrão com feijão, velho. Macarrão com purê. Um ovo frito. Essas coisas. Purê de batata. Essas coisas dá vontade de comer. E sem pesar. Nem ficar pesando. Come até matar fome. Bom, galera. A primeira refeição que eu tenho do dia, ela é a melhor de todas. Não acordo, faço uma hora de cardio em jejum. Tomo meus estimulantes, meus barará. Inclusive, tenho que tomar ali um negócio. Esquecendo já. E aí faço uma hora de cardio. É um cardio um pouquinho mais puxado, assim. Uma frequência cardíaca um pouco mais elevada. Não aquele cardio do seu amiguézinho, caminhando na esteira, caminhando na rua. Tá ligado? E depois eu vou fazer a primeira refeição. A primeira refeição, ela é... Três fatias de pão, dá mais ou menos integral. É 100 gramas de pão integral, então dá mais ou menos três fatias. Quatro ovos inteiros, seis claras. Mais seis claras e 300 gramas de mamão. Caramba, 300 gramas de mamão? É bastante, assim, volume. Só que, mano, acho que 300 gramas de mamão deve ter um pouquinho mais de 100 calorias. É nada. Então, mas é a refeição mais gostosa do dia. A segunda refeição, que é a pré-treino, que eu já fiz também. Essa aqui é a terceira. É 200 de arroz branco e 200 de carne. Aí essa também dá um pouquinho mais de vida. Eu consigo treinar. Vou treino. Tem o meu intratreino, que eu uso o Amino Powder 10 da Growth com creatina. Então, você pode encontrar no site. Esse, cara, o intratreino é extremamente importante. Eu passo para todos os meus alunos de consultoria. Inclusive, se você quer fazer parte do Marinstinho, o link está aqui na descrição. O treinamento é algo muito importante. E a gente tem que tentar manter a intensidade do treinamento até o final. É a grande sacada. O que traz os resultados é a intensidade do teu treino. É o como você treina. Não é só comer. É só fazer dieta. Aí você vai treinando igual uma galinha. Aí, porra, mano. Não vai desenvolver, cara. Tem que treinar bem, cara. E para você treinar bem, você precisa estar forte, estar disposto. Nessa fase, a gente não fica. A gente fica, cara, é só o pó. Para cagar, dá vontade de levar. Estou deitado. Se eu quero cagar, dá vontade de só virar a bunda assim e cagar deitado. Um piniguinho assim, sabe? Dá vontade de levantar, cagar. Você não tem vontade de fazer nada, cara. Muita canseira. Então, você guarda toda essa energia para o treino. Então, o intratreino, eu coloco geralmente no meu intratreino glutamina, o Aminopowder 10, palatinose e creatina. Misturo na coqueteleira e vou tomando. Agora, como eu estou na fase de depressão, a gente não coloca palatinose. É só mesmo... O Boaz passou só a creatina com o Aminopowder, né? Então, é isso que eu estou fazendo. E aí, eu treino, volto e faço essa refeição aqui, ó. Que é 180 de frango e um pouquinho de aspargo. Eu coloquei, vai, umas 80, 100 gramas de aspargo. E daqui a... Eu tenho depois mais três refeições. E eu vou jogando mais ou menos duas gramas de sal em cada refeição. Só na pré-treino que eu jogo três gramas. E na última que eu jogo três gramas, que é no salmão. Porque são duas... Tem duas refeições. Na verdade, tem uma refeição que eu faço com clara e whey. Eu mostro para vocês aqui, ó. Uma panquequinha de whey depois. Com clara. Não tem carbo nenhum. E a próxima, depois dessa daqui. Então, é isso aí. Terminado de comer aqui. Vamos lá na massagem. O Matheus vai me dar uma... Entendeu? Colocar no lugar. A carcaça. Última miofacial antes de eu viajar para Recife. E vamos que vamos. Agradeço a todo mundo que está acompanhando. Que acredita no meu trabalho. Eu quero mostrar uma realidade aqui para vocês. E o quanto você tem que ser paciente nesse esporte. E o cara paciente, velho. Ele chega longe. Eu estou aí fazendo meu trabalho há alguns anos já. Quem acompanha mais tempo sabe. Conquistei o meu Procard. Estou brigando na liga profissional. Eu ainda não tive tempo hábil para fazer um bom off. Um off mais longo. Estou louco para fazer isso. Então, depois dessas competições aí. Dessa de Recife. Independente de como a gente for. Eu vou trazer muita novidade para vocês no canal. Com relação até off. Você fazer realmente um off. O quanto é importante. O quanto você evolui de verdade. Eu fiz quatro meses de off. E eu evolui muito, cara. Então, eu sei que se eu fizer mais tempo. Eu vou evoluir ainda mais. Então, mas isso é um assunto para os próximos vídeos. Agradeço mesmo aí vocês que estão acompanhando o meu trabalho, viu? Se mandando força aí. São foda. Tamo junto. Tô comente gol, guys. Bora fazer a minha facial. Galera, vocês estão ligados como é ficar nessa última semana. É cabuloso. E... Mas o mais doido, é que eu falo, ah, depois eu vou descansar. Quero não sei o que, pá. E daí passa a competição, eu já quero competir de novo. É sempre assim, velho. Vira de atleta é assim mesmo. Mas que eu tô fim de dar uma descansada, eu tô. Eu tô cansado. Mas essa... Cara, todas as vezes que eu fico cansado assim na semana final, o resultado é muito bom. O físico fica bem encaixado. Chega nas últimas semanas, você não tá cansado, é sinal que você tá... Não, ainda tem reserva, tem sobra. Cheio de água, barriga, meu Deus do céu. E é muito louco, cara, porque de manhã, quando eu acordo, eu tô sinistro. Vai passando o dia, eu vou bebendo água, tal, eu vou comendo e meu shape é ficando mais paia. Eu não gosto tanto quanto eu gosto quando eu acordo. Então, isso é já um feedback legal que eu vou passar pro Boaz. Eu já queria testar algumas coisas com relação até a carbar menos, no dia subir em jejum, quem sabe. Ou fazer só uma refeiçãozinha leve com as bolachinhas de arroz. Bom, mas vamos ver como é que o físico vai respondendo, porque cada finalização o físico responde de uma forma. O Boaz trabalha bem diferente. Então, é uma finalização que eu nunca tinha feito. E eu tô gostando muito. Então, vamos que vamos. Salve, galera. Eu estou aqui, ó. Cheguei na Lula. Ó, Maiotera. A Lula já faz a Lula. Faço trabalho com a Lula, cara, uns oito anos, eu acho. Vamos lá, vamos achar a Lula. Então, o Matheus, o Matheusão, o Matheusão que faz, né? Tá fazendo cada vez. Mas o Anjo tá fazendo já, né? Faz a Lula, né? O Matheusão trabalha com a Lula, tem a galera também. E mandei mensagem pra ele. Falei, cara, precisava dar um grau. Ele já agilizou o horário, né? Aqui, aqui você não dá um jeito. Quanto tempo a gente já tá fazendo esse trabalho? Uns oito anos? Eu acho que tem uns oito anos. Tem uns oito anos, é. Eu gosto muito de contar a história da Lula porque a gente começou num salãozinho, cara. Ela atendia num salão, né? Só com uma maquinha e tal. E hoje vê, né? Que o Brasil inteiro, atendendo o atleta do Brasil todo, né? Dando o curso pro Brasil inteiro. Patrocinando o NPC, Muscle Contest, dentro de todos os principais campeonatos aí dentro do Brasil. Graças a Deus não podemos reclamar, né, Matheus? A gente tem muito trabalho. Gratidão sempre pelos que vestiram a cabeça desde o começo e estão com a gente desde o começo, como o Felipe é um deles. Aí oito anos de caminhada já é chão, gente, bastante, né? É chão. E é um trabalho de extrema importância pra gente, cara. Prevenção de lesão. Hoje a gente vai fazer um trabalho, a última, meu facial, antes de eu viajar, então a gente vai dar um grau aí. Luizão também mexe no meu pé, o bicho é foda. Ele sempre mexe no meu pé, ele solta pra caramba. Então vamos pra cima, né? Aí vocês vão vendo aí um pouco das manipulações aí, eu sofrendo um pouquinho. Será que eu não reclamo, né? Eu sou tudo bom. O Felipe, ele é raçudo, ele aguenta bem mesmo. Conta aí pra nós quem que são os raios que não dá mole. Pode soltar, pode plantar. Puts, não dá. O que? Conta, conta, conta. O Zanca, o Zanca. O Zanca é chorão mesmo. O Alvo também dá uma choradinha. O Alvo também, né? O Erigüê também, mas ele dá uma choradinha também, hein, Alvo? O Bruno Santos, o Bruno Santos também, né? Só dos ozônios, no ozônio. O Bruno nunca quis fazer ozônio retal, né? Ah, não gosto do retinho, do brioco. Mas eu lembro que a Lu fazia o ozônio estético, que era a pele, ele ficava. Filha, ele xingava, você até... Você também, né? Não, só que ela veio de xing aí. Ela teve uma vez que foi foda, mas é isso aí, vambora. I feel like I'm losing my mind. Does everybody in the world lie? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest, everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this, every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Out on your shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows where a thousand faces, ay! Give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, I'll diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, I'm losing it, I'm losing shit, I'm losing shit, I'm stupid myth. If you choose to live, I choose to dip, you choose to fight, I lose your grip, I lose your gift, oh! Salve, galera. Estou de volta. Acabei de fazer uma refeição, não mostrei aqui pra vocês, peço desculpa. A minha quarta refeição. Foram 180 gramas de tilápia e 60 gramas de aspargo. 2 gramas de sal. Cara, eu tô bem cansadão mesmo. Vocês viram que eu fui ali na Lu, fiz a minha última liberação. Então amanhã eu vou fazer uma correria braba. Eu até prefiro, galera, na última semana que seja mais corrido, mais agitado, porque o cansaço bate de qualquer jeito. Nessa fase final, nas últimas semanas, principalmente na última semana, ele vai bater de qualquer jeito. Se você não tiver cansado, como eu disse, tem alguma coisa errada. Então eu prefiro o dia corrido, porque aí quando eu vi, chegou no final do dia e o dia passou e tá tudo certo. Quando você fica, por exemplo, tanto que assim, o dia de descanso, pra mim, foi ontem, é pior, cara. Porque eu fico muito cansado, a gente fica um pouco ansioso nessa fase e você não pode comer, você não pode fazer nada, então você tá, tipo, ali tenso. Quando você tá treinando, quando você tá fazendo cardio, quando você tá fazendo as tuas correrias, quando você vê, passou o dia e tá tudo certo. Então hoje foi um dia corridinho também, amanhã vai ser mais corrida ainda, porque amanhã eu acordo, vou gravar pra, vou fazer meu cardio em jejum, vou gravar pra overall, aí volto, aí faço mais um, aí que eu vou fazer a primeira refeição. Aí depois da primeira refeição, aí eu vou, eu tenho aqui no Bula, se eu não me engano, é às 11, meio-dia, meio-dia. Então eu posso fazer minha primeira refeição e já tentar treinar, aí eu vou no Bula, aí vou na Amanda, que é a esposa do Bula, fazer a compultura e uma, uma ventosa deslizante nas costas pra melhorar, tirar mais a retenção, melhorar ali a pele. E depois eu vou fazer a trança no cabelo, que eu já faço com meu mano Nick, pra já ir com a trança feita, no estilo, pra competição, que eu gosto de ter aquele estilo viking, né, que vocês sabem. E aí depois, se eu não conseguir treinar de manhã, eu vou ter que treinar, mas logo depois que eu fizer a trança. E aí, final do dia eu tenho mais umas correrias, tenho sauna, que eu faço amanhã. Então é mó corrida, assim, e é gostoso, cara, porque você vê, o dia passou. Então, mas eu tô bem cansado, mas eu tô sem, eu não tô criando muitas expectativas, sabe? Ah, não, vou ganhar, vou pra cima, vou pra... Não, cara, eu vou, eu sei que eu tô dando o meu máximo, eu sei que o meu físico, tá respondendo legal, eu tive essa lesão, me atrapalhou um pouco, mas meu físico tá respondendo bem, eu vou lá me divertir, galera, de verdade, eu vou lá me divertir, vou lá curtir o processo, curtir a vibe de estar na Liga Profissional competindo com atletas incríveis. Cara, ver a galera em Recife, vocês que acompanham o meu trabalho, então se vocês estiverem lá, vai ser uma honra poder ver todos vocês, tirar uma foto, conversar com vocês que acompanham o meu trabalho aí de Recife. Se puderem torcer por mim, na hora que eu entrar no palco, fazer aquela gritaria, isso aí incentiva demais a gente. Então, é isso que eu tô pensando. Em várias outras preparações eu ficava, nossa, você quer chegar logo, você fica naquele desespero, não, tem que ganhar. E vou, cara, o fisiculturismo é um esporte, em todos os esportes a gente se prepara pra vencer. Só que eu aprendi uma coisa no decorrer dos anos, com relação ao fisiculturismo, que mudou a minha, virou a chave pra mim. Principalmente na Liga Profissional agora. Competição, principalmente no esporte subjetivo, como o fisiculturismo, às vezes nem sempre o melhor vence. É o melhor do dia, entende? É o melhor naquele dia. Então, assim, o que é mais importante, o que mais me motiva, é saber que cada competição eu tenho apresentado um físico melhor. O meu físico tá evoluindo. Vocês que me acompanham há mais tempo, cara, vai ter sempre gente que vai falar, ah, Maris não ganha, Maris não muda. O cara nem me acompanha, o cara nem vê, o cara nem sabe bosta nenhuma, eu nem ligo. Mas vocês que acompanham, vocês veem o quanto eu evoluí desde que eu me tornei profissional na minha primeira competição pra agora. Então é uma diferença muito grande, cara, de shape, assim. Então isso me deixa muito feliz e motivado. Eu não tenho pressa. Eu creio que, assim, daqui uns anos vocês ainda vão me ver. Ainda mais com essa margem de peso que a Clássica tem agora. Vocês ainda vão me ver no Olimpia, vocês podem ter certeza disso, não sei quando, não sei se vai ser agora, vai ser ano que vem. Mas eu vou estar lá, eu vou buscar isso e vocês vão ver isso e eu vou trazer outros vídeos aqui pra vocês e pra isso a gente vai mostrar, ó, lembra daquela vez que eu falei? Continuei trabalhando e agora estou aqui. O momento certo chega pra cada um, se continuar trabalhando duro. Então a maior recompensa é apresentar um físico melhor a cada competição. porque aí é sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito. Que o que adianta, às vezes, eu vou, ah, beleza, vou, compito numa competição, a competição está com um nível mais baixo, às vezes os atletas erraram, e aí eu vou lá e ganho. Uau, fui pro Olimpia. Mas e aí? Eu sei que eu não estou no meu melhor, eu olho meu físico, meu físico não evoluiu, eu sei que a competição não estava com nível alto, aí eu vou pra lá e como que eu vou ficar no Olimpia? Então, sabe, a gente tem que ter essa cabeça. Eu fiz um off só na minha vida, direito, e que foi muito curto, foi agora esse ano, que foi quatro meses, vocês viram a evolução que eu fiz, que eu trouxe no meu físico, com apenas quatro meses de off. E eu vou falar, pra ser bem sério pra vocês, que eu não minto aqui pra vocês, eu devo ter seguido 70%, vai, desse off. Eu não estava, ele não estava, a parte do treinamento eu segui 100%, foi perfeito. O Léo, que monta os meus treinos, a gente periodizou, tudo mais, mas a parte da dieta, como eu estava num processo assim, que eu já não estava, então acabou que não foi o Pacho meio que montou meu off, foi meio que eu fui fazendo meio sozinho. Eu ainda estava com o Pacho, mas eu ainda meio que fui fazendo meio que por mim, e não tem como você fazer sozinho a parada, é complicado. O Pacho meio que me deu uma luz, mas eu fui meio que fazendo, aí não tive as alterações, as progressões, porque eu fui fazendo do meu jeito. Então agora que eu estou com o Boaz, agora que eu estou, né, eu estou louco pra começar um off-season, porque eu estou gostando muito do trabalho que o Boaz está fazendo. Mesmo nessas poucas semanas, a gente acabou de fechar, faz uns 10 dias que a gente fechou, eu gostei muito da manipulação dele, vocês vão ver um físico bacana, com certeza, no palco. Mesmo na primeira vez, sendo que ele ainda não conhece muito bem o meu físico, tem que dar um desconto, porque assim, conforme o treinador está mais tempo com o atleta, ele vai conseguindo entender melhor o físico do atleta. Mas até agora está dando tudo muito perfeito. Meu físico está respondendo muito bem. E é bem diferente do que eu já fiz. Por exemplo, eu vou falar um pouco da finalização aqui, como que está. Eu vim, desde que eu fechei com o Boaz, eu estava vindo muito apertado, porque eu ia competir em Curitiba. Como vocês viram, eu machuquei. Então, quando eu machuquei, eu já conversei com o Boaz, o Boaz já trabalha com o Léo, que monta meus treinos, a gente conversou e eu falei, e aí, o que a gente faz, né? Dá para competir em Recife? Você vira o vídeo, eu fui lá para ele me ver e tal. Eu falei, que dava. Ele falou, não tem gordura muito aqui. Isso aqui é água. Você já estava finalizando, você já veio de uma outra competição na Colômbia, então eu continuei a preparação, não deu tempo de... Não acumulei gordura. Então, tipo, está bem. As dobras estavam finas e tal. Mas eu estava com o meu metabolismo muito estacionado, porque eu estava apertando muito. Então, quando você aperta muito, eu estava falando por conta, quando você aperta muito, o teu metabolismo, naturalmente, o teu corpo, ele entra em estado de alerta. Ele entende assim, caramba, esse cara está se matando. Eu vou ter que desacelerar esse metabolismo aqui, para preservar esse cara vivo. Então, o metabolismo começou a desacelerar. O que ele fez? Ele colocou carbo em todas as refeições. Minha dieta ficou em 2.000, em dias de carbo baixo, 2.600 calorias. É um déficit calórico de mais ou menos 1.000 e poucas calorias para mim. E aí, nos dias de carbo médio, ele colocou uma norma calórica. 3.600, 3.700 calorias. Só que com carbo sempre em todas as refeições. E eu, cara, eu comecei a comer e eu até fiquei meio assim. Falei, caramba, mas será que eu vou secar? Eu comecei a secar mais, baixar mais o percentual. Eu comia e já começava a suar, porque o meu corpo estava tão acostumado ali a apertar demais que eu comecei a colocar comida, gasolina ali e ele começou a responder. E eu fiz, desde que eu fiz chico baixo, eu fiz 3 dias de carbo médio. Que seria o carbo alto, mas não é bem alto, é médio, porque a dieta fica em norma calória. Então, eu fiz, nos dias de carbo médio, para vocês terem uma noção, tinha doce de leite, tinha cookies, pré-treino, tinha uma quantidade significativa de arroz, tinha, sabe? Então, era muito bom. E eu fiquei assim, cara, será que estou comendo muito e tal? Não, só segue. E, cara, agora eu estava até com medo de fazer mais um carbo alto agora na sexta, que sexta-feira era mais um dia de carbo alto, carbo médio, no caso, né? E aí, ele falou, não, faz, segue o plano, o peso está ok, né? E tal, fiz. E de noite, eu já estava flat, assim, mais seco. Eu falei, caramba, mano, que fino é esse? Atualizei ele no outro dia e ele falou, agora vamos começar a Pick Week. Começamos a aumentar a água, então, assim, desde sábado, sábado, domingo e hoje, eu estou com 12 litros de água, 12 gramas de sal. A minha primeira refeição, como eu falei aqui para vocês, 3 fatias de pão integral, que é 100 gramas de pão integral, 400 de mamão, 4 claras e 6 ovos inteiros. Desculpa, 300 de mamão. A segunda refeição, 200 que é pretende, 200 de carne e 200 de arroz. A terceira refeição, foi o que vocês viram, 180 de frango e um pouco de aspargo. Ele deixa meio que livre, eu sei até umas 100 gramas de legumes, no caso, eu uso aspargo porque tem propriedades diuréticas, eu sempre gosto de usar no final. Até por eu ser um cara que segura muita água e por isso meu físico muda muito no final, na manipulação de sódio, água e tudo mais. A quarta refeição foi agora, tilápia, 180 e mais um pouquinho de aspargo. Quinta refeição que é a próxima, são 3 claras de ovo e 60 gramas de whey. Eu faço uma panquequinha de whey ali, fica bem gostosinho e como. E a última refeição, 200 de salmão e 100 de aspargo, ou seja, está numa dieta de umas 2 mil calorias. Então foram 3 dias fazendo isso, tomando muita água e aumentei o sal. Geralmente na finalização, quando eu entrava na Peak Week, na semana final ali eu já diminuía meu sal, drasticamente. E desde que eu fiz Chico Boat, ele me manteve com 5 gramas, que é bem baixo para mim. Eu como bem mais que 12 gramas de sal. Então quando ele subiu agora para 12, eu falei, caramba, 12? Ele subiu, nossa, deve ser bastante, né? Cara, não, é um sal normal, assim. E eu pensei, pô, eu vou segurar muita água? Não. Comecei a eliminar. Eu vi isso que está eliminando. Eu não sei como vai ficar amanhã, eu vou atualizar ele, pode ser que ele mude, ou pode ser que a gente se mantenha ainda amanhã, que é terça e quarta, assim. Quarta eu viajo para Recife. Lá eu vou atualizar ele, daí na quinta-feira de manhã, porque eu vou viajar à noite, então vou chegar de madrugada. Quinta-feira eu atualizo ele. Ele já queria começar o carb up na quinta, só que eu me sinto mais confortável carbando um dia só, porque eu encho muito rápido. Só que eu vou seguir o que ele mandar. Eu passei esse feedback para ele, falou, eu me sinto melhor carbando menos, um dia só, não preciso de dois dias de carb up. E aí nós vamos ver a manipulação de só de ar que ele vai estar fazendo. Eu vou estar gravando para vocês lá, então a Jai vai filmar para mim, a Cagino não vai poder estar lá, mas ela vai filmar. Eu vou filmar a gente saindo do aeroporto, o que eu vou estar fazendo, eu vou passando tudo para vocês aqui, para vocês irem acompanhando. O canal agora vai ser bem voltado para a parte de preparação. Vocês vão poder ver muita coisa relacionada à minha preparação. Independente do que eu for fazer, se eu não ganhei a vaga na Olímpia, não consegui esse ano, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em off, como vai ser meu off, como vai ser minha dieta, as minhas refeições livres. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar e absorver muito conteúdo aqui. Então eu vou mostrar a minha realidade, o meu dia a dia como atleta aqui muito para vocês no canal. E também vão ter alguns outros quadros no canal, vou voltar com o quadro das entrevistas, que vocês pedem muito. Uma vez na semana, provavelmente vai ter um vídeo aqui, então eu vou voltar. Isso mesmo, eu preciso estar em off para estar fazendo isso, porque senão não tem como, eu fico muito cansado. E vai ter um outro projeto aqui no canal que vocês vão em breve ver, vai ser muito interessante, vai ajudar muitas pessoas. Vai ser um projeto bem legal, cara, que vocês vão, não vou falar agora, não vou soltar spoiler, mas aguardem que vai ser bem top. E o pessoal pede para fazer uns reactzinhos, eu vou começar a fazer uns react também. Então vai ser esse formato. Vai ser react, que vocês gostam da zoeira, da brincadeira, falando do meio, vai ser as entrevistas que vocês gostam desse entretenimento, essa bagunça, essa zoeira que eu faço. E vai ser a minha preparação, minha rotina, e esse novo projeto aí que vai ser muito legal para ajudar muitas pessoas também. Mas a minha preparação, vocês vão poder ver elas na íntegra. Eu vou passar muito conteúdo aqui. Então eu peço que você deixe o like, se inscreva. Então é isso que eu estou fazendo, galera. Deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, isso vai me fortalecer muito. Comenta aqui embaixo o que você está achando. E cara, continue me acompanhando, continua, que vai ter muita coisa legal para vocês. E eu prometo que eu vou ajudar muito vocês aqui com os meus vídeos, no meu canal. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.